Olá, entra no ar o JMJ desta semana. Você fica por dentro de tudo o que está acontecendo para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013, acompanhando o nosso programa, além de saber a movimentação da Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora que estão passando por diversas cidades. Então vamos logo conhecer os lugares por onde as símbolos da Jornada Mundial da Juventude irão passar nesta semana. Fique ligado no mapa. A Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora continuam no estado do Rio Grande do Sul e neste final de semana eles estão na Diocese de Montenegro. No dia 26, segunda, eles chegam à Diocese de Frederico Estefani. O Brasil não deixou seus vizinhos com água na boca e os símbolos passam pelo Cone Sul, primeiramente na Arquidiocese de La Santiago Assunción, no Paraguai, chegando no dia 1º de dezembro. Semana que vem eles continuam nos países que hablam espanhol. Quer saber mais sobre os símbolos da JMJ, onde eles estão passando durante a semana? Então fique ligado em nosso programa semana que vem. No dia 29 de agosto, Paris ganhou um belo presente. Uma das sete maravilhas do mundo chegou à Cidade das Luzes. Foi a réplica do monumento do Cristo Redentor, que de braços abertos espera os peregrinos franceses para a JMJ Rio 2013. Isso foi uma da forma de divulgar a JMJ Rio pelo mundo afora. Uma das sete maravilhas do mundo moderno chega a Paris. De braços abertos, uma réplica do monumento do Cristo Redentor foi instalada em frente à Catedral de Notre Dame. Aqui, ele mostra que os cariocas estão aguardando com muita alegria os peregrinos franceses no ano que vem para a Jornada Mundial da Juventude. A cerimônia de instalação da réplica do Cristo foi marcada como uma missa, presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Paris, Dom Henrique Moulin-Bufaut, por padres franceses e pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar Raposo. Chegou o momento especial. Está aqui o Cristo Redentor, de braços abertos, abençoando o povo francês. E essa grande réplica que simboliza o nosso país, a vitalidade do povo brasileiro, esse acolhimento maior que o Cristo nos inspira, hoje vem visitar essa grande capital mundial. Ao final da celebração eucarística, Padre Omar fez um agradecimento pela acolhida dos franceses em nome do arcebispo do Rio e os presenteou com a imagem. Após três meses, com o término da exposição, a réplica do Cristo passará pelas igrejas da capital francesa. O curador da exposição, Eduardo Marucci, recordou ainda que este presente marca o aniversário de 80 anos do monumento. Você está vendo a importância e o tamanho desse projeto, a importância do Cristo Redentor para a nossa sociedade e para o mundo inteiro. Então, o sentimento é de dever cumprido em mais uma etapa dessa que foi um projeto longo dos 80 anos do Cristo Redentor. Enfim, é muito importante para nós brasileiros poder presentear o resto do mundo com o nosso amado mestre, nosso querido mestre, o nosso salvador. Enfim, trazer essa benção, esse acolhimento para todo mundo. E Paris estava nos planos, estamos aqui diante de Notre Dame, a catedral com mais de 800 anos, considerado o ponto turístico mais visitado do mundo. Enfim, aí está aí o nosso Cristo nos abençoando agora, graças a Deus. Quais são os próximos passos do projeto? Bom, a gente mantém o projeto ainda dos 80 anos. O Cristo é, de fato, o embaixador da Jornada Mundial da Juventude. Ele vai fazendo todo esse trabalho para que a gente possa avançar. A primeira etapa agora a ser concluída são todas as capitais do Brasil. A gente já foi para Aracaju, Brasília, Minas Gerais, São Paulo, e a gente vai concluir todo o processo. E internacional, a gente vai para o Canadá, em Toronto, em setembro. De acordo com o Bispo Henrique, o Rio de Janeiro hoje é o centro do mundo, devido aos grandes eventos que irá sediar. E com o Cristo do Corcovado, é possível sentir a presença brasileira na França. O Cristo Redentor, em frente à Catedral de Notre-Dame, é uma bela maneira de se preparar para o que nos espera quando formos ao Rio. É com um convite para os jovens se prepararem para a Jornada Mundial da Juventude no próximo ano. Quem também participou do evento foi o padre Christopher, responsável pela delegação da juventude francesa, que irá para o encontro com o Papa no Rio. De acordo com ele, a réplica fará parte da preparação dos mais de 700 jovens. Os jovens franceses se preparam espiritualmente para ir à JMJ. Todo mês, nos reunimos para uma preparação espiritual, em comunhão com os jovens do Brasil, que também fazem isso. As Jornadas Mundial da Juventude só acontecem com a ajuda de milhares de voluntários. No primeiro semestre deste ano, aconteceu o encontro de jovens brasileiros que foram voluntários na JMJ de Madrid. Jovens de diversos estados do Brasil foram voluntários na última Jornada Mundial da Juventude, realizada em Madrid no ano passado. E é claro que, como brasileiros, ficaram amigos, continuaram falando-se nas redes sociais. E 22 destes voluntários aproveitaram o feriadão de Corpus Christi para se reencontrarem na cidade do Rio de Janeiro. Eu convidei dois deles para conversar, Gabriel e Dayana, que estiveram em Madrid como voluntários. Gabriel, qual foi a iniciativa de se reencontrar na cidade do Rio de Janeiro? Todo mundo tinha uma grande vontade de se reencontrar, né? Sentir de novo aquela emoção que sentiu com todo mundo junto em Madrid. Aí todo mundo ficou se comunicando muito no grupo, nas redes sociais. E acabou tentando fazer outras atividades, como amigo oculto, coisa assim, mas não cumpria essa vantagem que a gente queria. A gente acabou entrando, fazendo um grupinho entre a gente, para organizar melhor. E acabou tendo muita ajuda daqui do pessoal do Rio de Janeiro. E por aqui foi o lugar escolhido, porque a gente teve muita ajuda. E a data também foi muito favorável. Dayana, você pode falar um pouquinho o que vocês fizeram durante o feriadão? Então, desde então, esse encontro começou para a gente no aeroporto, onde a gente foi recebido por algumas famílias. Nessas casas, essas famílias nos receberam super bem. Então, tem aqui o COOL também, que é a organização da jornada. Então, um agradecimento desde então para essas pessoas. Então, a gente vem participando de missas. Participando de missas na Catedral, na Paróquia Nossa Senhora de Loreto. Aqui também na Igreja de Santana. Participamos da confecção de tapete no Corpus Christi, que foi uma experiência única, porque a gente chegou lá jovens de vários estados, a gente não tinha material nenhum. Então, a gente foi passando, pedindo uma coisa ou outra ali. No final, o tapete ficou lindo. Participamos da profissão de Corpus Christi também. E recebemos um super presente da Arquidiocese do Rio, que foi a oportunidade de visitar o Cristo Redentor. Ficamos lá na capela, fomos abençoados lá. E também tivemos um momento com o Padre Ramon, que se preocupou em explicar para a gente, desde o histórico da jornada, o objetivo. E explicou algumas coisas da organização da jornada. E também ouvimos algumas voluntárias que participaram em Madri. A experiência delas, com o objetivo de motivar os jovens daqui do Rio a se inscrever como voluntárias e participar dessa festa que vai ser aqui no Brasil. A gente não sabe quando vai acontecer de novo, então tem que aproveitar. Lembre que ainda estão abertas as inscrições para ser voluntário na JMJ Rio 2013. Entre no site oficial da Jornada e tenha mais informações. Galera, o JMJ de hoje vai ficando por aqui. Ajude a fazer este programa. Envie um e-mail para nós e divulgue o que seu grupo está fazendo para estar presente na Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. E se você quer rever nosso programa e nossas matérias, acesse o portal Nazaré no endereço www.fundacionazaré.com.br Semana que vem nos encontramos em mais um JMJ, aqui na Rede Nazaré de televisão. Fui! 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 Obrigado.